Não, imagina, imagina, Inglaterra e um país africano, vamos jogar um feitiço, vamos ganhar muito! Então, bora, é impressionante você acreditar nisso, cara. Eu já vi isso daí também. Mas é bizarro, já vi esse goleiro antes do jogo começar, ele coloca uma parada, ele tipo meio que enterra, em cada trave. E ninguém percebe, mas um atacante de um time percebeu e avisou pro outro cara. Aí numa hora, o cara largou a bola e saiu correndo atrás da trave, foi, tirou o bagulho e saiu correndo com o bagulho na mão. E o goleiro saiu correndo atrás dele, desesperado. Foi entregou pra comissão técnica e antes disso, o time tava tomando um sufoco, bola na trave. Aí do nada, tirado o bagulho e o time foi e fez o gol. Eles podem chutar? Agora não vai entrar. Por que que todo time não contrata um desses? Por que que vamos jogar o confeitiço, desgraça? Porque é que você é campeã do mundo! Na Copa do Mundo é contra também? É, porra! Duvido que tá escrito no regulamento da Copa Fona Nola, não. Vamos implementar magia negra no Campeonato Brasileiro, mano? Já começar aqui no Brasil pra fazer o teste? Podia testar, né? Podia testar no Vasco. Podia testar no Vasco. Podia testar no Vasco. Podia testar no Vasco.